Música Telesespetadores, GMN TV, Rádio Nacional FM, 101.1 MHz Juntos comigo, Padre Mariano Quintão do Reigo, neste domingo 23, Tempo Comum, Anubê Com o tema, Os Sinais de Jesus, Surdez da Alma e Abre-te Telesespetadores, GMN TV, Rádio Nacional A palavra de Deus deste domingo é um apelo à esperança A plena confiança no Senhor No momento de tribulação, o profeta Isaías, na primeira leitura, levanta-se Para confrontar o povo eleito que vive no deserto Anuncia alegre e retorna à prática Dizem aos corações perturbados Tem de coragem, não tem mais Ele próprio vem salvar-nos, seguidamente Isaías anuncia prodígios que terão o seu pleno cumprimento na chegada do Messias Abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos O coxo serão curados e o deserto brotará a água Com Cristo, o Messias anunciado Por Isaías, todos os homens serão curados E as fontes das águas não se esgotarão Pelos espectadores, GMN TV, Rádio Nacional O Evangelho narra a cura de um surdo mudo Jesus leva o homem a um lugar a parte pós os dedos Nos seus ouvidos Um lugar a parte pós os dedos e os seus ouvidos Mas com a saliva tocou-lhe a língua Depois, olhando para o céu, diz É fatal O gesto dos dedos de Deus significa a poderosa ação divina E a salvífica evoca a eficácia que lhe é atribuída Para aliviar as feridas Ainda que a cura tenha sido resultado das palavras de Cristo O Senhor quis utilizar nesta ocasião Elementos materiais mais profundos Visíveis para dar a entender de alguma maneira a ação Que os sacramentos iriam efetuar nas almas Estes etos de Jesus descritos no Evangelho Têm de forma muito particular Um sentido batismal na celebração do batismo O sacerdote diz O Senhor que fez ouvir os surdos E falar os mudos Tem com sede a graça de em breve poderes ouvir a sua palavra E de professares a fé Pelos espectadores Gementive e Rádio Nacional FM Deste episódio 109 No programa Vida Espiritual Mais ligado a este tema O surdez da alma Nesta cura que Jesus realizou Podemos ver uma imagem da sua ação nas almas Ele livra a humanidade do pecado Abre-lhe os ouvidos Para que escute a palavra de Deus E solte-lhe a língua para louve e proclame as maravilhas divinas Santo Agostinho Ao comentar esta passagem do Evangelho Diz que A língua de quem está unidos a Deus Falará do bem Porá de acordo Os que estão desavindos Consolará os que choram Deus será louvado Cristo Será anunciado E o que nos faremos Se tivermos o ouvido Atento As contínuas propostas do Espírito Santo E a língua preparada para falar de Deus Aos homens E falar dos homens De Deus Existe uma surdez da alma Que é o pior Que é o do corpo Por que não? Há pior surdo do que aquela Que não quer ouvir Infelizmente São muitos os que têm os ouvidos Fechados a palavra de Deus Não podemos ficar mudos Quando devemos falar de Deus Se da sua mensagem Sem constrangimento alguns Através vendo nisso Um título de glória A falta de fé Torna o homem Surdo e mudo Talvez um dos pecados Mais graves dos cristãos É esta surdez Não nos detemos A escutar o evangelho de Jesus Não vivemos Com o coração aberto Para acolher As suas palavras Outra coisa O que Jesus dizia Abre-te Éfata Esta é a única palavra Que Jesus pronuncia Em todo o relato Do evangelho Não é dirigida Aos ouvidos do surdo Mas ao seu coração Marcos quer que esta palavra De Jesus Ressoe com força Na vida dos cristãos Assim Solicita o Papa Francisco Jesus revelou-nos O segredo De um milagre Que também nós Podemos repetir Tornando-nos protagonista Do Éfata Daquela palavra Abre-te Com a qual Ele restituiu A palavra E a audição Ao surdo mudo Trata-se de uma Abrimos As necessidades Dos nossos irmãos Sofredores E necessitados De ajuda Evitando o egoísmo E o fechamento Do coração É precisamente O coração Ou seja O núcleo profundo Da pessoa Que Jesus Vem abrir Libertar Para nos tornar Capazes de viver Plenamente A relação com Deus Com o próximo Ao final Ele fez ser homem Por que o homem? O que o pecado Tornou interiormente Surdo e mudo Possa ouvir A voz de Deus A voz do amor Que fala ao seu coração É assim Por sua vez Aprende a falar A linguagem do amor Na família Na comunidade Nas escolas Nos serviços Traduzindo-a Em gestos A zenerosidade E da doação De si mesmo Assim seja Esta reflexão Deste domingo Deste domingo Deste domingo